O Lucas, já beijou a Lula fora do vídeo? Ai! Peraí! Ô Zé, você tá nervoso! Meu Deus, Lucas é seu, velho! Não, não coloca a touca, Zé, claro! Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pesadão aqui no canal. Mais um vídeo dos irmãos Bert. E no vídeo de hoje, a gente vai responder perguntas polêmicas que vocês mandaram pra gente no Instagram. E eu tô hoje com um amigo aqui, Felipinho. E eu, rapaziada, gansei pelo famoso Biduá de dozorro. Brunete, periguete, come croquete pra ficar sem estresse. O Luqueta, malagueta, que ele gosta de comer. Gostar muito de comer, né, Zé? E o Kevin, o novo maromba da casa, ele promete ser o sarrador mais forte da sarrada alça. Nossa! Bom, rapaziada, a gente perdeu as perguntas lá no Instagram, que é Bruno Bert, o do meu irmão Lucas Bert, o do Kevin é... Que é o Kevin. Mas tá passando aí pra vocês as redes sociais. Felipe e Adriano. Certo, então vocês têm que sempre tá, vocês têm que sempre tá seguindo a gente, acompanhando lá pra vocês participarem dos vídeos, certo? Certo, senão não dá certo. Certo, não dá certo. Certo, não dá certo. Certo, não dá certo. Se eu não tirar certo, eu não dá certo. Cláudio, senhor. Oi, senhor. Tô louco, cara. Vamo começar. Não esquece do like, hein. Deixa aquele like pesado, certo? Também se inscreve no canal. Se inscreve no canal, a gente arruma 9 milhões. Também ativa o sininho que eu tô vendo que não entrega a notificação. Tá saindo dois vídeos por dia. Um de manhã e uma noite. Se perdeu algum vídeo, eu faço agora. E aí? E aí? Que delícia, eu adoro quando fica assim. Então vamos, então. Raquel Rodrigues 4246 perguntou pro Lucas. Já essas perguntas, sim, que eu já li ali. Polemizou, polemizou. O Lucas está gostando da Lorela? Ai! Como amigo ou como algo a mais? Não, não. Qual que é a pergunta? O Lucas está gostando da Lorela. Você, claro. Gosta? Claro. Não, você gosta muito. Não, você gosta muito mais. Não, não comece a ficar vermelhinho, Zé. Se eu gostar igual você gosta, você me bate. Eu nem vi com vermelho. Esse cara todo ali só. Ele gosta muito vermelho. Eu sou vermelho. É que vocês não reparam em mim. Só reparam na hora. Ah, você passou um gloss. É, um gloss. O que é gloss? Gloss. Gloss. Tá errado. Tá atrapalhado. Claudinho. Oi, senhor. É, tá aí. Só pra saber mesmo. Bom. Maísa Underline Cunha Onze. Perguntou. Um beijo pra você. Um beijo pra Raquel Rodrigues, que eu tinha dado dois. Dois beijo. Já ficaram com alguma menina que passou pela sarrada rosa? Iiiiiiiiiiii. Pra mim é fácil. Eu não. Hashtag uma crush para a Kevin. Ficou convidado. Estamos procurando. Estão tentando, mas ninguém vem. Uma crush para a Kevin. Hashtag. Nossa, eu quero ainda ter triste na sarrada rosa. Não brinquei. Felipinho já. Uma pessoa que passou pela sarrada. Ah, verdade. Não, mais de uma. Mais de uma. O Felipinho, mais de uma. Felipinho, mais de uma. Mais de uma, Felipinho. Calma a gente se lembra. Mas não conhece. Felipinho. Felipinho já falou os quatro. Felipinho. É o gadinho da turma. O Felipinho. O Felipinho é o gadinho da turma. É o gadinho da turma. É o chiclete. Você que tá assistindo. Chama no direct, pode chamar. Ele gosta. Ele gosta. Gansei pena. Já? Eu sou suave. Quase não. Tá rascando. Já tá rascando. Já tá rascando. Já tá rascando. Já tá rascando. Eu vou ficar que nem locutor de televisão. Calma. Oi, senhor. Calma. Não acabou de responder. Você nunca respondeu também assim. Eu já. E você, Luquinha? Eu já. E eu? Pauzinho outra noite. Pauzinho, nossa, Zé. Mostra que é verdade. Viu? Todo mundo já beijou, menos o Kevin. Só eu que não. Kevin, agora tô com aquelas músicas tristes. Hashtag uma cor de palma. Mas eu abaco. Que isso, Zé. Agora eu já. Uma pergunta pra todo mundo agora. Da Ingrid. Vou dar um beijo pra ele. Beijo pra Ingrid. Uma sarrada pra você. Beijo, Ingrid. Ela perguntou se a gente pretende ter filhos. E quantos e quando... Posso conversar? Pode. Eu quero ter logo. Logo? Ôôôôôôô. Logo o Humberto Junior aí. É que você tá velho já, né? Eu sei que você tá velho. Que mais. Eu sei que você tá velho. A sarro desde 2015. Ah, muita sarro. Eu pretendo daqui quatro anos. Quatro anos eu quero ter quatro filhos daqui quatro anos. Um por ano. Eu daqui sete filhos. Eu quero daqui sete anos. Dois filhos eu quero. Do menino e uma menina. A Jade e o Harry. Eu quero quanto? Eu quero ter daqui uns... Nove anos. Zoeira, uns oito anos. oito anos 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 10 anos vai ter 20 anos vai ter vinte e oito anos é mas eu tenho 27 anos vai ter 30 anos daqui uns sete anos quando tiver 24 já é metade da hora já não, só menos na hora gente eu vou fazer 24 anos, olha minha carinha ta na hora já vai trocar sua frase vai ser sarrador para o sarrador de quatro anos é verdade pode ser mais 23 anos agora tem que mudar os anos vai ter que mudar os anos vai ter que parar pra asneira aqui e vamos ai a lela e a lula vamos voltar para a sarrada nao as coisas das profundezas sarrada oi de uma coisa eu sei a Lorela certeza que vai voltar o Lucas busca a lela e a lula irão voltar tem uma tristeza de pensar que elas vão embora é mas da segunda vez é que elas voltam? se Deus quiser ai ai que tchau no dia do aniversário do Claudinho oh verdade comenta aí se vocês querem um vídeo uma surpresa para Claudinho no aniversário dele nossa muito obrigado viu porque por mim eu não faço nada ah é vou embora então viu vou embora de novo estou equivocado não por mim pode ser dinheiro na compra pode ser pode ser hoje pouca nota não querendo comprar o senhor tá vamos para a próxima pergunta ah foi esse foi o beijo para amamos os bert um dois três um beijo uma sarrada para você próxima pergunta irmãos.leo.gato um beijo para você né especial homem ou mulher beijo beijo você pretende ela para mim ah mas já pensei numa coisa essa pergunta me fez refletir ela perguntou é uma pergunta para mim você pretende fazer uma tatuagem no sarrador profissional? a gente já tem eu pretendo fazer porque eu sou sarrador profissional mas a gente já tem ela da vida boa alguns tem ainda não é todos né eles vão ter mas a gente pode fazer outra tatuagem que simboliza essa rada alça SR 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 vai embora vai embora vai embora vai 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 nossa filipinho eu sou faz tempo que eu não vou para a escola ah não SR deve ser as emissoras pode ser muito tempo não a inicial da crista vamos ver se a gente embola uma tatuagem para todo mundo fazer é inicial da crista vai chegar moletom quem saber que amanhã vai ter um roupa igual o kevin tá na condição meu irmão tá na contenção e eu tô na observação e eu tô na investigação e eu tô na valorização e o Claudinho tá na onde? câmera ação câmera ação câmera ação câmera ação câmera ação câmera ação ai filipinho é sempre sem graça a o ponto é beijo pra você a o a o a o a o a o a a quando foi a primeira vez de vocês isso perguntaram muito por isso que eu coloco quando ou como? eu tava no anos eu tinha 16 anos eu fui no terceiro ano de ensino médio puta eu acho que o mal foi com 16 também 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 em 2004 não sabe nem propriedade 15 anos o filipinho foi o mais que precoce foi primeiro é 15 anos tudo tava dando adiantado o dedé com 16 é só na bunda achei que a bruna é para qualquer um acho que a bruna é para qualquer um eu acho que pra é eu também acho que a bruna é pra qualquer um bom clube underline quartel underline dos underline bert um beijo e aqui está a pergunta cada um vai falar o senhor vocês já foram barrado de alguma festa rolê e porque cada um tem que contar a história se tiver eu já mas não muito pesada a gente faz meta mais um pouco eu já fui barrado porque eu sarrei no garçom em cima do balcão da garçonete eu já devo ter sido barrado mas acho que é por causa de idade mesmo foi tentar uma balada de maior e contra as regras contra as outras áreas é eu vou dar as restrizes da comunidade o o o o conselho show você está junto aquele dia que eu subi no pino de boliche gigante pra fazer o chão e lava a pressa quando... Nossa, você tava na vez que eu pulei também o brinquedo, assim, numa muleta pro brinquedo e depois teve que sair correndo. Nossa, a gente saiu correndo, Luiz, cara. E você? Você conta uma história dela, mas... Eu acho que eu nunca me lembro lá no lugar. Excurso. Ah, já lembro. Você deve ter sido alguma vez, mas eu não lembro, assim. Eu vou ter, então, eu fui de uma balada, porque eu tava descendo camorote com um copo de água, que era balada teen, né, e não podia descer. Aí o segurança, ele nem me falou, o Luquinhas tava junto comigo. Ele só pegou o copo de mim e levou você pra fora e eu fiquei no rolê. Aí eu liguei, não, eu liguei o Luquinhas e ele saiu, porque ele foi um amigo legal. Ó, 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 ó. Bom, é verdade. Mais uma pergunta envolvendo o casal Lolo. Ó, ó, ó. Maria.c2. Ô, ô, ô. Um bicho pra você. Um bicho pra você. Um bicho pra você. Ô, Lucas, já beijou a Lola fora do vídeo? Ai! Ai! Ou seja, vocês deram o sininho pela hora, porque era a verdade que eu sei que eu tinha que fazer. Mas depois rolou mais alguma coisa? Fala a verdade, fala a verdade. Vai sempre ficar vermelho, Zé. É. Tá vermelhinho, já. Ó ele, Zé. Tá pra hora, Zé. Nossa, você tá muito vermelho. Eu tava ficando sem rosa. Eu nem tinha escutado a pergunta. Ô, Zé, você tá nervoso. Meu Deus, Lucas, o seu, velho. Não, coloca a touca. Lucas, fala, Zé. E aí, gente, eu sou assim, não tem o que fazer. Vocês querem fazer o quê? Ah, que você responda a verdade. Eu respondo a pergunta. Eu vou deixar no ar, vou deixar vocês curiosos. Então é porque teve. Ó, então teve. Ah, então já esbudeu tudo. Tá esbudeu. Tá esbudeu. Só vai do vídeo, Jorge. Hã? Hã? E nem olha pra câmera depois. Tá me demitindo, menino. Louquinha.Bet. Um beijo em primeiro lugar. Uma sarrada em seguida. Vocês viram que eu camusei a pergunta ali. Ninguém ficou sabendo de nada. Nem conto pra vocês o que eu vi, viu? Ó, Zé. Nossa, tô sem voz, Zé. Já beijaram mais de cinco meninas em uma noite, um robalado, em um dia? Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu já. Ah, todo mundo acabou, né? Aí vocês tão tudo beijando aí. Você não trouxe nunca. Você não pegou nunca. Você não pegou nunca. Você não pegou nunca. Em Porto, velho. Ah, em Porto. Você pegou quarenta mil em um dia? Quarenta. Ah, verdade, gente. Eu já. Eu não. O máximo que eu peguei em uma noite foi quatro. Ah. Não, o meu foi uma cinco. O meu recorde foi dezoito. 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 Numa festa que teve aqui no Chirocaba. Gostou muito. Foi muito bom. Eu já tenho mais que cinco. Acho que foi uma série de sete. Mas foi em Porto, gente. Aí ele tá liberado, né? Aí ele tá liberado. Aí ele tá liberado. Claudinho! Oi, senhor. Só pra saber se você tava aí mesmo. Ah, eu tô mesmo. Claudinho! Oi. Ah, ele me respondeu. Ah, eu não posso responder. Ele me respondeu com hoje, hein? Toma cuidado. Ei. Não vou responder mais. Filma nas boas. Tá bonito de ver? Meu Deus! Quem são elas? As novas sarradoras? Quem são vocês? Ai, toma! Tchau! Tchau! Boa! 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 Tchau! 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 Bom, esse foi o vídeo. Estamos cansados hoje. Hoje em dia você tá meio preguiçoso. E hoje eu tô gostando de gravar esses vídeos sentados. Sem deixar ficar morrendo. Melhor classe que tem. Deixa o like. 100 mil likes pra você ter uma parte de dois. Mais perguntas polêmicas que vocês gostam muito. E também se inscreve aí no canal. A gente tá 1 a 9 milhões. Tá saindo 2 vídeos por dia, 1 de manhã e 1 à noite. Tá bom? Tá de baratona aí no meu pé, hein? Ah, tá bom então. Tinha o sininho, viu? Tinha o sininho. Nossas redes sociais hoje tá passando aí. Todo mundo tá passando aí. O canal deles também. Tá na descrição. Tudo passando. Assistam os vídeos. Tão vendo? Juntos do Vida Boa. É nóis! É nóis! Só comigo! Só com nós! Só com nós! Só com a gente! Só com a gente! Só com a gente!